Tiveram a ocasião de ver as outras bandas que tocaram antes de vocês? Não, não, não acabamos por não ouvir. A frente do palco, não. Estávamos aqui, estávamos a ouvir também e vimos o teste de som deles também. Houve uma mistura, uma festa, no fundo, de todas as bandas que tinham passado por ali antes da vossa presença. Como é que vocês se sentem? Vocês conhecem as bandas? Como é que sentem o meio? Há também uma explosão de influências, de sonoridades? Pá, acho que foi uma coisa feita um bocadinho em cima do joelho, como se costuma dizer, mas resultou bem. Mas és palco que também se perde isso, não é? Portanto, sensações. A ideia principal era essa mesmo, era fazer um género de uma jam session depois no final com as bandas todas, não sei o quê. E acho que resultou bem, acho que foi positivo, foi mesmo. E depois com este público, pá, é uma coisa mesmo. O que já estava, portanto, em alta mesmo antes de vocês entrarem. Exatamente, já estavam todos, pá, com aquela adrenalina, estás a ver, e resultou bem. E a reação aos vossos singles, como é que acharam o público? Eu gostei muito. Pá, eu adorei, porque eu comecei a ver as pessoas a saltar, ó pá, foi mesmo. E fizeram, de facto, uma festa, não é? Foi, foi. Pá, tocámos pouco tempo, mas aquele pouco tempo foi muito bom. Foi uma rapidinha. Exatamente, foi uma coisa assim muito rápida, mas foi, a gente, até trabalhámos o espetáculo em si, e para fazer tudo sem quebras, por causa do tempo também, e resultou perfeitamente. Resultou mesmo, foi mesmo bom. Falem, portanto, um bocadinho do Bag a Dime, portanto, o álbum, novo single, novo vídeo, já tem alguma coisa filmada, já tem... Podes falar. Sim, nós estamos a filmar há duas semanas o videoclipe do novo single, que é o Stone Rain, e acho que vai ser um vídeo que vai surpreender, porque é um género que não há nada... É mais simples do que o primeiro? Mais simples em termos da história e do vídeo em si, sim, mas acho que vai surpreender, acho que não há outro vídeo deste género, feito até agora, pelo menos em Portugal, que eu saiba. Através dos meios também, ou, portanto, a história em si é o quê? Contando um bocadinho... Para já, o mais inédito do vídeo é que nós fomos gravar para as grutas de Miradair, e então... São lindíssimas. Exatamente, exatamente. E a ideia foi recriar uma festa dentro das grutas, e nós levamos montes de figurantes, pedimos às pessoas que quisessem participar, ir até lá e participar no vídeo. Fizemos mesmo uma grande festa e acho que já tivemos a ver algumas imagens, ainda não está o vídeo montado, tivemos só a ver algumas imagens... Para os clientes que saiam... Sim, exatamente, acho que vai surpreender. Ao nível do público, vê-se já muitas pessoas com t-shirts da vossa banda. Há aí um movimento de clube de fãs, o que é que há? Não é bem um movimento, mas... Oxalá que vá crescer de um bocadinho, exatamente. Não, mas já há muita gente que nos conhece, nós temos temas já a passar na rádio... E na internet também. Sim, na internet. Ações dos vídeos... Tem sido bom, tem sido bom, a aceitação tem sido boa. Pá, nós somos uma banda muito quente, estás a ver, a gente ao vivo é... Aliás, eu costumo dizer isto, já disse isto várias vezes e em outras entrevistas, nós ao vivo somos os melhores do que no CD. Se nota-se um bocadinho, eu acho, porque a coisa transpira mais... Exatamente, a respira, sei lá, aquela coisa... E depois, eu não sei explicar isto, mas é só mesmo no palco que um gajo vê as cenas como é que funciona, estás a ver? Está a começar agora o verão, ainda não começou, mas está quase. Como é que está o vosso verão em termos de concertos, entrar em festivais e outras coisas? Nós temos alguns concertos agendados e temos um, em particular, que estamos com boas expectativas, que é o festival Ocean Spirit e nós estamos a tentar organizar, ainda não está fechado, mas estamos a tentar organizar uma coisa relativamente inovadora, pelo menos não conheço outras bandas que tinham feito, fazer uma turné ao longo do mês de agosto em praias, não à noite, mas ao fim do dia, em que as pessoas ainda estão a sair da praia, aproveitam, se calhar ficam ali mais um bocado e até tem a ver um bocado com a nossa onda, porque apesar de nós levarmos, obviamente, a música muito a sério e tentamos ser ao máximo profissionais nem o que fazemos, mas o espírito que nós criamos entre nós próprios e tentamos passar também para o público é um espírito de descontração e estar na boa e tem um bocado a ver com todo o ambiente de praia e o fim de tarde e estamos a tentar organizar isso para o mês de agosto e há boas expectativas, mas vai correr muito bem e pronto, para já tentar agora também, tentar capitalizar ao máximo esta vinda aqui ao Rock in Rio, que obviamente para uma banda que no fundo está a começar, apesar de nós já existirmos há algum tempo, no fundo estamos a começar, porque estamos... Estão a ficar ali por uma série de milhares de pessoas, não é? Exatamente, 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 exatamente. Se calhar uma das maiores audiências que já tiveram, não é? Penso que sim, penso que sim, penso que sim, se bem que curiosamente o nosso segundo concerto desta banda de sempre foi para uma audiência semelhante, só que nessa altura nós por aí simplesmente fomos atirados aos leões porque nós criamos esta banda... É uma comparação para, não é? Nós criamos esta banda de propósito só para... Para tocar ao vivo? Para... Não, 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 para participar num concurso. Ah, ok, exato. Eu nem conhecia o Duarte nem o Pedro e conheci através do Nélio porque o Nélio disse olha, vamos juntar aí a malta porque há aí um concurso e conheço uns gajos que vêm aí do continente e tal e então a gente vai lá participar. E participamos e como diz o Duarte, sem saber ler nem escrever, ganhamos e um dos prémios era fazer a primeira parte de GNR, entre aspas, numa das principais festas da Madeira que é a festa da juventude, exatamente, exatamente. Somos da Madeira, hoje em dia. Era isso que eu também estava a lembrar. E vocês têm planeado algum regresso ao Porto Santo, à Madeira ou portanto algum festival? Nós já tocamos lá sete vezes e todos os anos, até agora, acho que não houve nenhum ano que nós não tivéssemos ido. São sempre convidados. Sim. Neste momento, para este ano, ainda não está confirmado. Embora temos expectativas para dois espetáculos em concreto, mas não está confirmado ainda. Mas sim, quer dizer, nós queremos tocar em todo o lado, obviamente. Já pensamos no novo álbum? Já. Não, não, não. Já estamos a pensar, exatamente. Já temos algum material avulso, digamos assim, que ainda vamos submeter a laboratório dentro da sala de ensaio. Mas estamos já a agendar um período de ensaios para Pô-de-Pés músicas novas e estamos já a agendar o período certo de gravações para não deixar a máquina enferrujar e aproveitar para continuar. Em primeira mão, o single vai sair em dezembro. Em dezembro já deste ano. Exatamente. Não para. Então, na altura, vamos fazer-vos uma visita ao estúdio, provavelmente. Estão convidados ao vimento, olha, boa ideia. Estão convidados ao vimento. Exatamente. Muito obrigado. 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 Pega essa festa.